Fala meu querido Descomplicado, eu sou o Fábio, aqui é a minha oficina, canal Mecânica Descomplicada e hoje eu quero compartilhar com vocês a segunda parte, eu estou olhando aqui os dados do último vídeo a parte 1 que saiu na quinta-feira passada e hoje eu quero compartilhar com vocês a parte 2 lembrando que eu preciso que você siga o mesmo padrão, comente, deixe o like e se você não é inscrito, por favor né gente, se inscreva logo aqui no canal tem muito vídeo no canal, muito vídeo legal eu estou vendo aqui que o seguinte, 17% dos que assistiram o meu vídeo olha lá, parte 1 desse vídeo, não é inscrito no canal estou achando boa a porcentagem, 82% dos inscritos assistiu aqui, 17, alguma coisa, 6% não são inscritos é, gostei do desempenho, estou liberando porque nós fizemos um acordo like e a mensagenzinha, comentário lá quero a parte 2 aqui é o seguinte, aqui a oficina fica à frente para a rua como é de se esperar né, está a oficina de frente para o, sei lá, para o lixão e aí o barulho aqui, o pessoal gosta de usar uma descarga barulhenta que, pelo amor de Deus, se você, meu amigo mecânico, usa uma descarga dessa barulhenta, eu faço isso não além de ter uma legislação de trânsito que proíbe o uso dessa descarga, você irrita muita gente só quem usa gosta, vou falar a verdade, só quem usa gosta ah, tem um canal de mecânica, tá bom, de mecânica, mas eu posso, eu posso falar? posso, não posso? posso falar eu já falei demais? falei, vamos para o vídeo então, bora para o vídeo é que tem horas, a gente está cansado né, hoje eu estava pintando, pintando ali a bancada de uma máquina estou fazendo uma reforma aqui, interessante está aquela Nissin que está ali no canto, acho que dá para ver dá um zoomzinho aqui para você ver, está vendo ali? pois é, ela foi pintada também, ali com as tintas, a gente está estudando e pintando, pintando e estudando e aí, meio cansativo, que a gente tem que fazer outras coisas para, pinta, faz outra coisa aí eu estou registrando isso lá no Instagram se você puder me seguir lá, vou deixar o link aqui mas é arroba mecânica descomplicada AMD tá, o link vai estar na descrição vamos para a parte 2 e volto no final para dar um último recadinho aqui para você não se cansar logo de mim aqui no começo, tá bom? então, bora lá para a parte 2 do nosso vídeo, da nossa aula, né? percurso, concluí todo o percurso toque mínimo vou girar o parafuso aqui do regulador novamente vou dar mais 3 voltinhas pronto, mais 3 voltas vamos verificar o que aconteceu ó, o contato aqui já aumentou aqui também e já houve aqui uma aproximação maior do looper no retorno agora o que eu vou fazer diminuir esse impacto esse impacto precisa ser diminuído empurrando o suporte do looper no caso dessa máquina aqui infeliz do suporte do looper não tem um parafuso regulador então eu tenho que ser muito cauteloso na hora em que for empurrar porque qualquer pancadinha a mais ele já precisa retornar e aí é mais ruim puxar ele aqui ó, muito ruim vou me conferir depois de algumas pancadinhas ó, houve o contato bem nesse ponto aqui e já considero bom agora vamos observar a vinda nesse ponto aqui há uma distância entre o looper e a agulha da direita, de dentro já aqui quase não há muito pouco o que a gente vai fazer? é bom nesse ponto verificar a centralização da barra se está centralizada com os furos da agulha e com isso ele vai centralizar com a passagem do looper mas também é interessante observar se o elipse se o início do elipse que aí a gente regula no cami e não naquele reguladorzinho com o ponto se ele não está levemente modificado para que passe mais distante da agulha de dentro e mais próximo da agulha de fora agora sim a gente precisa abrir a tampinha essa tampinha aqui para ver esse ajuste tirei a tampinha já posicionei aqui a minha câmera e veja só no sentido de trabalho da máquina a gente vai observar que existe pontos de marcação aqui também é levemente diferente o mecanismo se você comparar com os modelos que a gente já tem dentro do curso que é a W500 e também é diferente da Siruba levemente diferente talvez o da Siruba seja mais parecido com o W500 mas está aqui isso significa que nós temos um ponto de referência quando você folga o parafuso quem se movimenta é essa parte aqui da de data e esse aqui é o ponto de referência ou seja quanto mais para lá você tem um resultado quanto mais para cá você tem outro resultado vamos tentar dar uma olhadinha agora de frente como quem estiver sentado na frente da máquina preparando para costurar ou para consertar então quando você está de frente para a máquina girando aqui no sentido de rotação é isso que a gente encontra aqui veja que é um leve deslocamento do ponto vamos chamar esse ponto aqui de ponto A por ser o ponto de origem e esse aqui o ponto B há uma leve diferença de de alinhamento entre o ponto A e o ponto B o que farei? 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 bom chave 2,5 allen cabo que eu tenho condições de folgar o parafuso e olha só eu consigo movimentar esse cara aqui e ele modifica o que? ele modifica deixa eu mostrar agora com mais vou girar e olha só lá cadê? quem se movimenta e olha só o que acontece aqui como a gente tem aquele ponto de referência eu vou girar aqui e vou alinhar olha onde é que está o alinhamento bem aqui o bom de tudo é que a gente pode ir procurando o melhor ponto vou dar um semi aperto aqui por quê? porque está muito solto então pode dificultar a minha a qualidade do meu ajuste 100% alinhada não, não está não agora sim 100% alinhado eu posso dar agora um giro completo aqui e verificar você notou que tem dois parafusos aqui certo? ah professor tem dois parafusos nesse outro aí também como é que você sabe que isso aí é a referência e tal esse aqui gente ele é ele controla essa biela está vendo essa biela essa biela aqui é do sistema do protetor de agulha e um desses parafusos acho que é esse parafuso aqui fica na taca do eixo se ele for substituído o movimento vai ficar descontrolado então tem uma referência ele aqui está apertado no rebaixo do eixo entendeu? não tem ajuste posição dele a única coisa que você pode fazer é ao desmontar eventualmente isso aqui montar com o parafuso na taca parafuso errado na taca no sentido de giro é o primeiro parafuso e esse aqui não esse aqui você pode dar até um giro completo mas no entanto você precisa se orientar por esse ponto de marcação aqui é aí onde vai estar a diferença da coisa eu vou folgar só um pouquinho eu vou passar um pouquinho eu vou passar um pouquinho da referência eu vou passar um pouquinho na minha direção mais para cá totalmente passou da linha da marcação aqui e vou observar o comportamento do lucro e você vai ver comigo é claro você viu o quanto eu passei da referência e vai ver agora o quanto isso empurrou note que ele empurra mais a agulha da direita do que a agulha da esquerda isso é bom porque vai me dar um recurso onde eu posso diminuir essa diferença porque eu sei que para o lado de cá na minha direção no sentido anti-horário se você estivesse de lado do eixo eu consigo fazer com que ele pegue mais firme na primeira agulha e mais distante ou mais próximo na primeira agulha e mais distante na segunda então se eu só diminuir um pouquinho dessa diferença eu vou conseguir com que ele pegue mais na agulha da direita e menos na agulha da esquerda e aí eu consigo empurrar o suporte do looper se eu empurro o suporte do looper agora essa diferença vai se dar no retorno do looper também isso significa que a agulha vai encostar no looper mais próximo do meio do que do final do looper e é o que eu vou fazer exatamente agora agora eu vou metade metade do que a gente fez agora ou seja a diferença que eu vou deixar agora é metade da que eu deixei agora há pouco vamos lá dar uma segurada mais aqui no parafuso e vamos ver como isso vai alterar o movimento do looper o retorno pronto o que eu vou fazer agora não vou mais mexer ali no excêntrico nem no regulador eu vou eu vou apenas empurrar o suporte do looper para diminuir esse contato com a agulha consequentemente ganhar no retorno pronto alcançamos o nosso objetivo agora é apertar tudo montar e testar a máquina correr para o braço certo e aí gente aprenderam alguma coisa com esse vídeo parte 1 parte 2 vou colocar playlist lá parte 1 e 2 no futuro talvez até deixe exclusivo para membro vamos ver como é que vai ser desenrolar aqui desse vídeo opa muitos dias aqui para também fazer isso se eu trabalhar só com curso se eu pudesse me manter só de curso era muito bom ou só de youtube mas a gente tem outros compromissos aqui e aí as coisas acontecem às vezes um pouco mais lenta do que a gente gostaria que acontecesse infelizmente paciência um dia a gente chega lá eu vou deixar o link o primeiro link é canal md.com.br barra completo quando você clica ali tem um videozinho que eu falo sobre o novo curso completo tem um botãozinho você clica nesse botão vai abrir ali uma janelinha para você solicitar a entrada no grupo de lista de espera que é uma espécie de pré-inscrição para receber o desconto especial a partir de novembro pronto falei novembro tem a black novembro a gente sempre dá um desconto e todos os nossos cursos vão estar com desconto nesse ano porque caso você não queira um curso de todas as máquinas que é só de overlock só de galoneira que é um curso só de reta só reta eletrônica você vai poder escolher e vai ter um desconto especial também de black novembro mas tudo começa no link que eu vou deixar aqui no primeiro link aí nós temos o link do curso de travete se você quiser fazer matrícula curso de overlock se você quiser fazer matrícula é o preço normal mas mesmo assim é um excelente preço curso de reta eletrônica descomplicada que é toda a demanda de costura de conserto e reta eletrônica está tudo aqui nos links na descrição desse vídeo e no comentário pinado ou fixado eu vou deixar somente o link do curso completo que é para você solicitar sua entrada lá no link e a gente vai ter live sábado ou domingo a gente vai fazer uma live aqui especial mais uma vez terça-feira fizemos uma live está bem legal e é isso aí vamos trabalhando comenta aí que assunto vocês gostariam de ver por aqui se vocês gostariam de ver reforma de máquina aqui isso aí de repente é uma coisa interessante né então comenta aqui embaixo a gente se vê no próximo vídeo